Quando na campa rosa sepultados Nos ivencidos vos envolvo o tempo Como fostes à terra amortalhado Num livro do lençol de esquecimento Quando no mundo não restar Nem vestígio, nem sinal Da cruz negra e da pedra Erguida junto com o val E pelos vermes já comidos Outros venham tomar vosso lugar Quando ninguém se recordar de vós Tão breve um homem passa A Deus quisesse conceder a graça A mim que vos amei Que só para os amados cantei De comigo ser desvios Esta canção De mendigo Na humildade e na paz A minha voz É a minha voz Da humildade e na paz A minha voz É a minha voz